Muito obrigado, senador. Bom dia. Gostaria de agradecer em nome da secretária nacional do consumidor Juliana Pereira da Silva, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática, na figura do senador-presidente José Zé Perrerna. Gostaria de cumprimentar os senadores Walter Pinheiro e Ângela Portela pela oportuna e tempestiva convocação da sessão de hoje e fazer menção ao fato de que a motivação da convocação figura já um tema que é tônica da nossa preocupação, da preocupação da Senacom com o setor de telecomunicações, que é a percepção da qualidade real, da percepção real dos serviços pelos consumidores com base nas legítimas expectativas criadas pelo setor, pelo mercado, pela publicidade, pela forma como os serviços são ofertados ao consumidor e o que, de fato, é o serviço do qual o consumidor usufrui. Enfim, temos um trabalho que vem se desenvolvendo com bastante eficácia nos últimos meses referentes a setores regulados. Como os senhores sabem, os setores regulados correspondem à franca maioria das reclamações de consumidores brasileiros diante dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E, nessa perspectiva, a Senacom e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que a Senacom organiza, que a Senacom coordena, vêm, desde o mês de março desse ano, elegendo os setores regulados como uma meta estratégica, como um alvo estratégico de trabalho, no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de regulação no âmbito da inserção de temas, de critérios, de parâmetros e defesa do consumidor em instrumentos típicos regulatórios, como é a produção de normativa das agências reguladoras e ministérios competentes, como é também o fortalecimento do instrumento de análise de impacto regulatório que prevejam, que introduzam elementos de proteção ao consumidor nessa perspectiva regulatória. Isso é, tendo em vista a grande incidência de reclamação de consumidores em mercados regulados, verificamos que é muito mais importante, nesse momento, não tratar desses problemas meramente sobre o ângulo patológico. Se é, num momento que isso deságua numa reclamação efetiva, num processo, num órgão qualquer do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou, mesmo pior ainda, no Judiciário, é estratégico, é muito mais relevante, principalmente a longo prazo, trabalhar no momento que o problema se estrutura, no momento que o problema é pela primeira vez posto, isso é no momento da produção normativa regulatória e, posteriormente, no acompanhamento e monitoramento das soluções regulatórias e sua efetiva aplicação e reflexos na vida do consumidor. Nesse sentido, o Plan DEC, que é o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que foi anunciado pela Presidenta Dilma Rousseff no dia 15 de março desse ano, introduz como um dos seus eixos principais o eixo de consumo e regulação. E, dentro desse eixo, um dos trabalhos principais que tratamos, é, evidentemente, sobre o setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações, dentro dos indicadores de mercado que dispõe a Senacom, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é um setor que apresenta, historicamente, uma proeminência bastante acentuada. E, atualizando os números, dentre os assuntos mais demandados nos PROCONs brasileiros, dados do SINDEC do primeiro semestre de 2013, temos quatro temas de telecomunicações dentre os 12 mais demandados. O primeiro, absoluto, é o setor de telefonia fixa, o terceiro, telefonia móvel, o sétimo, TV por assinatura, e o décimo segundo, serviços de internet. Mudando o eixo da análise para os fornecedores mais demandados no primeiro semestre de 2013, verificamos que, das 15 primeiras posições, sete são ocupadas por empresas de telecomunicações. Primeiro, segundo, quinto, sexto, sétimo, décimo, quarto, e décimo, quinto lugar. Esses números traduzem o quê? Reclamações, e, posteriormente, que, eventualmente, tenham se transformado em processos ou não, mas reclamações de consumidores que, fisicamente, se dirigiram aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no caso da estatística, especificamente, a PROCONs de todo o Brasil, interligados ao nosso banco de dados. Em relação aos números, é necessário lembrar também que esses números não correspondem a um número absoluto de problemas. Já se foi feita menção nessa mesa, há enormes números, e deve-se tratar com cuidado dessa menção, porque números enormes também desaguariam de uma projeção dessas reclamações ao número dos consumidores que tiveram um problema e não tiveram oportunidade, muitas vezes, por um problema de tempo, por um problema pessoal que nos aflige a todos, todos nós sabemos disso, não tiveram a possibilidade de reclamar, efetivamente, diante de um órgão de defesa do consumidor. Então, deve-se, nesse sentido, levar em conta que os números do SINDEC são números que refletem uma parcela das reclamações reais que os consumidores, efetivamente, poderiam ter desafogado por outros canais, por outros meios. Que, aliás, é um tema que é de constante preocupação e trabalho na Senacom, que é de estruturar novos instrumentos para que o consumidor tenha a oportunidade de fazer valer suas queixas, de fazer ouvir sua voz. Dentre os temas abordados por esta sessão, nós gostaríamos de nos ater principalmente ao tema da qualidade, considerando que é o tema mais diretamente afeito ao nosso trabalho cotidiano, ao nosso trabalho estratégico, e, de uma forma subsidiária ou tangencial, outros temas aqui tratados, que têm a ver diretamente com modernizações e implicações que vão desaguar na qualidade, entendemos que esse é o objetivo último da atuação regulatória, vão estar aqui representados. Nesse sentido, a Senacom vê com bastante, muito bons olhos, a reestruturação que vem sendo feita na Agência Nacional de Telecomunicações, na Anatel, no sentido de incluir a proteção do consumidor, literalmente e organizacionalmente, como um dos seus elementos organizacionais principais, como a superintendência. Vemos também com muito bons olhos a atuação recente nos últimos anos do Tribunal de Contas da União, no sentido de trazer à tona alguns problemas crônicos que a atuação do regulador e a atuação do próprio governo no Brasil, do governo brasileiro, tem tendo em relação aos desafios imensos da regulação do setor. E também estamos muito atentos a algumas últimas iniciativas, eu cito aqui em especial representando várias outras, a consulta pública levada pela Anatel sobre o chamado RACOC, que é o Regulamento de Atendimento, Cobrança e Oferta, que foi levada a cabo no primeiro semestre desse ano, cujos resultados devem ser apresentados muito em breve. Esse regulamento representa uma primeira condensação, por assim dizer, de vários temas que interessam diretamente ao cotidiano do consumidor, reconhecendo que o cotidiano do consumidor tem uma especificidade que pode sim ser abordada do ponto de vista do regulador e os resultados e eficácia dessa medida nos interessam e são objetos de uma preocupação muito grande por parte da Senacom. Indo diretamente agora ao tema da qualidade, a nossa percepção, através do trabalho de vários anos acompanhando o setor de telecom com base em dados do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do SINDEC e da interação com os órgãos de defesa do consumidor nacional e com os reguladores e com as próprias empresas, com o setor privado, é de que o que se afigura como problemas de qualidade são, na verdade, uma série de problemas de várias origens, com várias gêneses. Daí até a própria dificuldade em especificarmos o que é um problema típico de qualidade. Porque muitas vezes o que transpassa o consumidor como um problema de qualidade, na verdade, pode ser uma falsa expectativa criada, incutida, a sua pessoa por conta de uma oferta mal feita, de uma oferta, digamos assim, que falhou em apresentar as reais características de um produto ou serviço. Muitas vezes o resultado de um problema de cobrança que fez com que o consumidor sentisse, imaginasse estar pagando por algo diferente do que ele efetivamente recebe. Então, numa primeira análise, a nossa compreensão do problema, no tema da cobrança, é uma verificação compreensiva, isso é, ela abrange vários pontos que vão se afigurar ao consumidor como um problema de qualidade. Isso é muito importante porque, se estamos falando de real expectativa e dos efeitos reais sentidos pelo consumidor, e não propriamente de índices que metodologicamente podem servir a várias formas, essa percepção do consumidor é tremendamente importante para que nós possamos fazer um elenco virtuoso dos problemas que efetivamente vão se configurar ele como problemas de qualidade. Eu aqui vou rapidamente especificar alguns problemas que muitas vezes são percebidos como problemas de qualidade. Dentro da cobrança, por exemplo, a complexidade de regras tarifárias, a complexidade de pacotes de serviço, principalmente na telefonia, principalmente, ainda mais, em serviços oferecidos através de combos, a complexidade é tremendamente alta e a grande variedade de opções dada ao consumidor muitas vezes acaba cobertando o que de fato ocorre que é a real impossibilidade do consumidor ter uma ideia muito clara dos critérios que estão originando a sua cobrança. Eu faço uma pergunta a qualquer um, a qualquer cidadão brasileiro, inclusive os presentes nessa sala. Quem de vocês sabe quanto efetivamente paga por minuto de telefonia? Quais de vocês saberiam dizer o que de fato precisaria mudar em termos de hábitos de uso da telefonia celular para que sua conta seja 20% menor ao final do mês? Eu imagino que algumas pessoas possam ter uma ideia disso, mas essas ideias são muito pulverizadas e poucos consumidores brasileiros têm uma ideia muito clara do que efetivamente estão pagando pelo uso concreto que faz o celular. A complexidade do setor é claro, é um óbvio que isso aconteça de forma real, mas essa complexidade poderia ser vencida com instrumentos que reconheçam esse problema e facilitem ao consumidor uma ideia mais clara do porquê estão pagando, quanto estão pagando e como poderiam pagar menos se fosse o caso. Outro problema muitas vezes sentido como cobrança tem a ver com a cobrança de serviços não solicitados integrados em conta e como foi verificado aqui, a complexidade até mesmo o tamanho da conta muitas vezes dificulta a identificação desses serviços integrados em conta. Juntamente com a cobrança e a dificuldade da compreensão da composição tarifária, verificamos a nossa experiência no nosso trabalho que a informação ao consumidor é um tema fundamental para que a sua percepção da qualidade seja minimamente fiel à realidade. Isso é, já falei que a variedade de pacotes e a dificuldade em estabelecer um critério para a tarifação que efetivamente é feita dos seus serviços é muito grande e aqui eu trago um outro ponto em relação ao direito de informação ao consumidor que é o seguinte, é muito difícil ao consumidor brasileiro hoje em dia realizar uma efetiva real comparação entre planos de serviços de telecomunicações de diferentes empresas e muitas vezes dentro da mesma empresa. Aqui eu digo o seguinte, a complexidade de planos oferecidos em pacote faz com que seja muito difícil ter uma ideia efetivamente concreta de que se vale a pena para o consumidor passar por uma empresa rival e se aquilo que é a utilização média razoável dele durante o mês naquela outra empresa vai custar mais menos e eu digo isso nem entrando nos critérios referentes à qualidade que muitas vezes são percebidos pelo consumidor por uma experiência pessoal por um boca a boca e não por índices. O mercado brasileiro está léguas aquém de mecanismos de comparação de comparabilidade de qualidade e de tarifação que permitam ao consumidor tomar uma decisão racional baseada em dados sobre qual serviço é mais adequado às suas finalidades. Temos experiências estrangeiras o Ofcom britânico tem inclusive incentivado o setor privado a realizar benchmarks estudos comparativos desse tipo e acreditamos que um passo fundamental para o amadurecimento do mercado brasileiro seja realmente participar de experiências desse tipo em relação a qualidade por assim dizer que eu poderia chamar de qualidade em sentido estrito os dados do SENDEC apontam várias questões como percebidas diretamente pelo consumidor como problemas de qualidade e ponto a ausência de sinal em dispositivos móveis bloqueios indevidos por razões às vezes aleatórias um problema crônico que inclusive motivou a ação da agência reguladora de forma incisiva recentemente que é oferta além da capacidade de rede isso é a proliferação de promoções que visam a bocanhar uma faxina do mercado mesmo em regiões onde problemas crônicos e infraestrutura sugerem mesmo a olhos pouco treinados do ponto de vista técnico que aquela oferta não vai poder ser honrada de forma efetiva e por fim dizer por fim uma reclamação muito grande e frequente também tem a ver com a diferença da percepção da velocidade da internet com aquilo que é efetivamente contratado volto ao tema em breve porque além desses temas que já são diagnosticados já são bastante concretos no nosso banco de dados é necessário lembrar mencionar também que o trabalho que vem sendo feito com regulação aponta para perspectivas que incluem uma preocupação constante muito atenta que é a Senacom vem tendo sobre novas movimentações no ambiente regulatório que diz respeito a vários pontos por exemplo a convergência no setor de telecomunicações sugere a metamorfose de vários serviços fornecidos com infraestruturas diversas lógicas diversas regulamentos diversos para um afunilamento desses vários serviços e uma estrutura única em métodos regulatórios e até mais regulamentos unificados é essa experiência que a Anatel procurou claramente abordar na sua última reestruturação mas verificamos também que uma solução ou uma medida que transparece já visível no discurso que vem junto à convergência é também da relativação do próprio conceito do serviço fornecido sobre o regime público que como os senhores sabem é um serviço que tem metas de qualidade universalização de capilaridade enfim várias metas que podem ser muito mais diretamente aferidas e cobradas pelo regulador em relação àqueles serviços oferecidos sobre o regime privado nós a Senacom não vemos esse digamos assim essa por assim dizer relativização como um mal absoluto um mal em si apenas verificamos que o que a própria convergência de vários serviços e também alguns fatos que são óbvios isso é hoje em dia grande parte da universalização e do acesso até mesmo da população menos favorecida a serviços de telecomunicações é feito através de serviços fornecidos sobre o regime privado e não público isso é um dado de fato é um dado da realidade o que nós queremos é que essa modificação do próprio mercado por razões técnicas acompanhadas por razões regulatórias não seja acompanhado de uma um pouco de um menor cuidado com qualidade e universalização também no serviço fornecido sobre o regime privado que também é um ponto sobre o qual verificamos que o regulador tem se preocupado isso é estabelecer metas de qualidade para serviços sobre regime privado mas imaginamos que há muito a fazer nesse sentido e que não pode haver simplesmente de forma alguma uma diminuição dos direitos no sentido que menos cidadãos são atendidos pelo serviço público e o serviço privado não aumentar consequentemente as suas garantias e não estipular também metas de qualidade respectivas outro ponto que para nós eu vou tomar somente mais dois ou três minutos senadores outro ponto que é muito relevante e tempestivo para nós hoje em dia eu tenho uma neutralidade de rede referente aos serviços da internet sob o ponto de vista do consumidor entendemos que os serviços da internet são serviços que são neutros são como se diz muitas vezes tecnologias agnósticas em relação ao conteúdo ao tipo de pacote de informação que transpassa a rede de comunicação esfornecida que é denominada internet o princípio fim a fim end to end é o princípio inscrito subscrito na gênese na estruturação da rede e todas as expectativas de consumidores foram formuladas lentamente e consolidadas no sentido de entender de contratar de receber o serviço da internet como serviço tecnologicamente neutro nesse sentido a Senacom é muito atenta ao fiel cumprimento do princípio das regras de neutralidade recepciona de forma muito efusiva as discussões referentes à implementação de princípios referentes à neutralidade na legislação atual e também além do tema da neutralidade está muito atenta à questão da velocidade aqui eu volto ao tema que eu me referi brevemente primeiro porque o velocidade da internet é um tema que é muito presente em reclamações de consumidores nos procons e nas nossas análises últimas nós temos verificado que a velocidade ofertada ela não pode ser uma mera quimera uma mera meta ser alcançada efetiva ocasionalmente em alguns horários e ela significa algo a velocidade ofertada significa algo tanto é que somente a velocidade máxima é ofertada outras velocidades estão presentes inclusive em regulamentos da agência brasileira de telecomunicações Anatel mas são velocidades mínimas médias e o não conhecimento do consumidor efetivamente de que há velocidades mínimas e que ele está sujeito pelo regulamento da agência reguladora a uma velocidade que pode ser muito mas muito menor do que aquela pela qual ele exerceu a opção de compra é um dado que para nós é muito relevante então ao passo que as medições são muito bem vistas de velocidade os critérios para sua verificação entendemos que se o consumidor não tiver ciência desses valores esses valores vão de pouco servir do ponto de vista dele e de que o fato que até um próprio slide recentemente mostrado de que algumas operadoras oferecem velocidade média até a superior velocidade máxima superior àquela ofertada velocidades médias razoavelmente maiores do que a média de seus componentes vejam bem o consumidor só um instante não usa esses pontos como critério para definição da sua opção de compra então o que nós entendemos disso que não vale a pena para uma empresa oferecer uma velocidade média melhor porque o consumidor nunca vem saber disso então queremos que o mercado transade os efeitos da boa concorrência da concorrência virtuosa para o favorecimento da proteção do consumidor com mais informação dito esses pontos entendemos ainda ser relevante esse é o último ponto que eu quero tocar hoje que outra medida que muitas vezes é mencionada hoje em dia que é o corte da velocidade muitas vezes abrupto após atingir uma franquia de dados seja no mínimo informado ostensivamente ao consumidor isso por quê? do que adianta ter redes velocíssimas 4G quando as franquias de dados dos consumidores brasileiros são muitas vezes muito baixas e quando muitas vezes os valores pagos pelo vamos dizer pelo volume de dados fornecido a granel entre aspas após ocorrer esse data cap da franquia de dados ter atingido seu limite é muito caro fazendo com que aquele único critério que muitas vezes ofereceram o consumidor para a compra que é a velocidade máxima seja um critério no fundo secundário o que adianta ter uma velocidade máxima a ordem dos milhares de bytes por segundo se o meu data cap é tão pequeno a ponto de eu não poder ter uma utilização média razoável do serviço veja bem a Senacom não vê com desconfiança estabelecimento de velocidades diferenciadas e cobrança diferenciada nada disso mas qualquer redução dessa velocidade tem que ser proporcional à velocidade contratada no nosso ver tem que ser razoável isso não é não inviabilizar a utilização razoável da internet e não gerar custos excessivos ao consumidor e tem que ser claramente conhecida peço perdão pelo tempo que eu avancei e era isso que a Senacom queria trazer para o debate muito obrigado obrigado a senacom a senacom a senacom a senacom a senacom